E as dificuldades da vida não me fizeram desistir dos meus sonhos. É incrível, mas mais forte que o meu sonho de jogar bola, era o meu sonho de viver bem, o meu sonho de cuidar da minha família, o meu sonho de conquistar tudo o que eu quisesse. E Deus preparou um outro caminho pra mim. Após meu pai ter sofrido um AVC e alguns meses de salários atrasados, abandonei o time que atuava no Paraná e voltei para São Paulo. Mas com 20 anos de idade, sem experiência absolutamente nada, ainda bem que meu irmão mais velho me fez um convite, trabalhar no mercado imobiliário. Em 15 anos de profissão, posso dizer com todas as letras, que sou um homem muito realizado, o começo foi muito difícil. E sendo sincero, ainda é. Mas o que me faz me tornar apaixonado por essa profissão, é a oportunidade diária que todos nós temos, de fazer o nosso melhor e colher todos os resultados dos nossos esforços. E olha só onde eu cheguei.